Leitura do Livro do Gênesis Tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as duas finhas, pois o Senhor tivera compaixão dele, fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram, trata de salvar a tua vida, não ogres para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha, se não quiserdes morrer. Ló respondeu, não, meu Senhor, eu te peço. O teu servo encontrou o teu favor e foi grande a tua bondade, salvando-me a vida, mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade, onde poderei refugiar-me, é pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse, pois bem, concedo-te também este favor, não destruirei a cidade de que falas, refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso, foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo, quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu, enxofre e fogo, sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornanha. Mas, ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor Graças a Deus Responsório Tenho sempre vosso amor ante meus homens. Provai-me, ó Senhor, e examinai-me. Sondai meu coração e o meu íntimo, pois tenho sempre vosso amor ante meus homens. Vossa verdade escolhi por meu caminho. Não junteis a minha alma a dos malvados, nem minha vida a dos homens sanguinários. Eles têm as suas mãos cheias de crime, sua direita está repleta de suborno. Eu, porém, vou caminhando na inocência. Libertai-me, ó Senhor, tem de piedade. Está firme o meu pé na estrada certa. Ao Senhor, eu bendirei nas assembleias. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, E fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos convida a fazer uma experiência total de Jesus, Rompendo nossos prejuízos e nossas seguranças. Cristo nos convida a não duvidar, Pois Ele está na barca. Ele nos diz, Coragem, sou eu, não tenhais medo. O que devemos fazer quando parece que nos afogamos num copo d'água? Entre o temor e a esperança, devemos desejar a presença do Senhor. Resignar-se à ausência não é bom sinal para a fé. A fé gera confiança e esta se manifesta na ousadia que vence o medo. Afundamos quando nos apoiamos só em nossas forças ou razões. Não são nosso próprio poder e saber o que nos mantém de pé, Mas é a força do Senhor. A autoestima é boa conquanto não degenere na autossuficiência. Não nos cansemos de confessar em nossa barca diariamente. Realmente, Tu és o Filho de Deus. Este é o anúncio que deve se desprender de nossos lábios e de nossa vida. Devemos refletir quais ondas agitam a minha barca. Clamo a Jesus com a força da fé para que Ele me salve. Quantas vezes escutei de Cristo, homem de pouca fé. Penso que minha vida cristã deve ser sempre um mar de rosas?